Olá, gestores! Hoje eu venho responder aquela pergunta que todos nós gostaríamos de saber. Como não perder recurso do Informatiza PS? O Informatiza PS é aquele programa que, agente junto, com o objetivo de ter uma melhor informação em saúde do cidadão, cofinancia a atenção primária para que informatize os serviços, ou seja, passe a utilizar para um toalha eletrônica. E para que isso aconteça e o gestor consiga manter os recursos dessa informatização, é extremamente importante que todos os profissionais de equipe estejam fazendo o registro o mais adequado possível. Ou seja, o agente comunitário de saúde precisa cadastrar adequadamente o cidadão que é atendido por aquela equipe, as suas visitas domiciliares, os médicos e enfermeiros registrar todos os atendimentos, procedimentos, visitas domiciliares que são feitas e o técnico de enfermagem registrar os procedimentos que realiza, inclusive as vacinas. A partir desses dados que são registrados, a gente consegue saber quais são as equipes que estão de fato atendendo e registrando as suas informações no prontuário eletrônico, e com isso a gente consegue manter o recurso para essas equipes. Utilizando um prontuário eletrônico, é importante lembrar que a gente vai manter o histórico de saúde de todos os cidadãos de forma eletrônica, garantindo aquele tão sonhado prontuário único do cidadão. Com as informações em saúde estando de forma eletrônica, a gente possibilita que o acompanhamento desse cidadão em todos os pontos da rede de atenção seja mais adequado. A gente garante uma assistência melhor e também uma tomada de decisão da gestão em tempo mais oportuno e com informações cada vez mais qualificadas. Obrigado.